O entregador de cimento saiu do depósito com o caminhão carregado e foi abordado por bandidos. Ele foi atacado. O que vocês querem comigo? Não é uma carga de cimento. Salto de pirapora aconteceu isso. E aí a polícia conseguiu pegar um dos bandidos e esse bandido deu com a língua nos dentes. Contou que eles estavam roubando aquele cimento, porque o dono de um depósito tinha encomendado. Olha aí, é o setor ferrando ele próprio. Somos nós urinando no próprio pé. Roda. A carga de 800 quilos de cimento, avaliada em quase 10 mil reais, foi localizada nesta loja de materiais de construção na entrada da cidade de Salto de Pirapora. O material estava no depósito da empresa. O cimento tinha sido roubado horas antes, quando o caminhão estava deixando a indústria. O motorista foi amarrado e abandonado na zona rural. Quando conseguiu se soltar, chamou a polícia e deu pistas dos bandidos. De lá, ele passou informações para a guarnição, para a nossa equipe de patrulhamento, passando informações sobre os criminosos e o veículo utilizado. Aqui no caso, o Monza, que após patrulhamento, foi localizado pelo bairro Teixeira, com dois dos indivíduos envolvidos aí. Nesse tempo, a guarnição já tinha visto uma descarga de cimento na área central, num depósito. Isso antes da ocorrência cair. Até então, não tinha nada que relacionasse com qualquer delito. Ao ser abordado, o motorista do veículo utilizado no roubo acabou confessando tudo e indicou para onde a carga tinha sido levada. E surpreendeu os policiais ao dizer que o crime tinha sido encomendado pelo dono de uma loja de materiais de construção. Conferido o lote, o lote que estava no depósito com o lote que foi subtraído pela empresa, verificou-se que era carga roubada. E até então, foi acionado o dono do local, que negou, porém um dos integrantes aí disse que afirmou que ele estava junto no meio da ocorrência e tinha encomendado. E entregou também onde estava o caminhão utilizado, que foi achado pela manhã em Sorocaba. O dono do depósito é o comerciante Elias Canale, de 49 anos, que foi preso. De acordo com o depoimento de Claudinei Alves de Castro, que dirigia o carro usado no roubo, ele teria pago 6.800 reais para que roubassem a carga. Também foi preso o dono do carro, Matias Xavier de Camargo, e apreendido um menor de 14 anos que participou diretamente do roubo. Segundo a polícia, foi o menor e um outro suspeito, Jefferson Domingues da Silva, que abordaram a vítima. Jefferson está sendo procurado pela polícia.